Fala galera, Joãozinho Mesquita na área e hoje vamos trazer pra vocês a história e origem do filme lá do Reed, que é aquele Eclipse Mortal, que é onde começou tudo e vamos trazer a origem pra vocês. Se vocês gostam de Reed, fica aí, dá aquela curtida, se inscreve no canal, fideliza aí galera e vamos nessa! Galera, o planejamento começou em 1999, porque a Universal Pictures resolveu investir em uma trama baseada na história original criada por Jim Witt e Ken Witt, inclusive o roteiro do filme foi escrito por eles dois. Essa trama, envolvendo uma prisão espacial, tinha sido desenvolvida por um filme lá em Alien 3 de 1992, mas não foi utilizada pelos roteiristas. E no roteiro do filme, em um futuro, as viagens interplanetárias são corriqueiras e o homem conhece uma boa parte do universo. Durante uma viagem tripulada por centenas de pessoas rumo ao planeta New Mecca, um acidente ocorre e a nave é obrigada a pousar em um planeta desconhecido, com três sóis e que ele não conhece à noite. De toda a tripulação, apenas seis pessoas sobrevivem à queda da aeronave, que descobrem estar num planeta povoado por milhares de criaturas carnívoras, que hibernam nas cavernas locais, mas que irão caçar em céu aberto com a chegada do próximo eclipse. A única arma que eles têm contra os monstros é a claridade, mas, mesmo assim, o planeta não possui eletricidade e as baterias dos seus trajes estão esgotando. Para dar andamento ao processo, foi contratado o diretor David Tui, e ele que iria fazer a execução do roteiro. Com isso, começou a contratação do elenco, dessa produção, claro, mas para fazer o protagonista, foi contratado o ator Vin Diesel, que iria fazer o Hiddick, e ele que seria o prisioneiro que estava sendo escoltado nessa nave, e que, na minha visão, faz muito bem esse papel. E contrataram também a atriz Radha Mitchell, ela que vai fazer a Caroline Frye. E o ator Katen Davis, ele faz o papel do Abu Ayman. Há uma história de amor em Pitch Black, entre o Riddick e a garota, e o imam, e o Riddick, e os outros membros da casta, e, sabe, você assiste essas pessoas a passar esses desastres, Já o ator Cole Hauser, ele interpreta o transportador do Hiddick, que é o Johnson. E a atriz Rihanna Griffith, que faz o papel daquele suposto menino chamado Jack, que depois vira a Akira. Com o elenco pronto, começa o período das gravações e das filmagens desse longa. E ainda não faziam ideia que iria dar certo esse projeto, pois tudo ainda era novidade naquele momento. E, uma resenha aí, é que as lentes usadas pelo Vin Diesel, eram um protótipo. E após o primeiro dia de gravação, as lentes não queriam sair. Daí, tiveram que trazer um optometrista, que ele veio de uma cidade mais próxima, que ficava a 3 horas de distância. A cidade de Cooberpitt, que fica no sul da Austrália, foi escolhida para fazer a maior parte das gravações externas. Porque tem um cenário deserto e arenoso, e a cidade é pouco povoada. Inclusive, chamou muita atenção do Vin Diesel isso aí. Uma curiosidade é que começaram a pós-produção, e lá o Hiddick iria morrer no final. E seria um filme independente, mas gostaram tanto do personagem do Hiddick, que deixaram o final em aberto, para que houvesse uma possível sequência. Daí, o filme chegou em junho do ano 2000, aos cinemas mundiais. E essa produção, teve um orçamento de aproximadamente 23 milhões de dólares. E com uma arrecadação nas bilheterias de 53,187 milhões de dólares. E no Australian Cinematographic Society de 2001, o filme recebeu o prêmio de diretor de fotografia do ano, e o prêmio de tripé de ouro para David Agbae. Só lembrando que no ano de 2022, foi lançado o filme Eclipse Mortal com a versão do diretor para colecionadores. Esse lançamento foi feito em Blu-ray em um box incrível com essa versão do diretor e muitos detalhes do filme nessa edição limitada que foi feita para poucos. Quem aí gostaria de ter um box desse? E a história de Hiddick, como vocês já conhecem, tem agora uma sequência que vem o próximo filme, que é a Batalha de Hiddick. Mas isso é assunto para outro dia. Se vocês gostaram desse vídeo, já faz o pacote C. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, claro. Não esquece aí, dá aquela força porque ajuda demais. Muito obrigado, galera, por terem ficado até aqui, por ter dado essa força aí. Papai do céu ajuda vocês. Se vocês me ajudam, ele ajuda vocês e assim a gente faz aquele velho ciclo. Muito obrigado mesmo por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus! Um forte abraço, fiquem com Deus e tchus!